O Ministério do Trafico, Transporte e Planificação Urbana está apresentado Corsou na Ordo O Ministério do Trafico Explica de como é aspecto aqui importante para a nossa comunidade Iluminação de Páscoa é uma coisa importante para o nosso país No primeiro lugar, nós temos alegria Alegria de Páscoa é uma festa de luz Em dois lugares, é um nome para os turistas de Andambe Que é uma festa que nós celebramos, uma festa importante para nós No nascimento de Cristo, nós celebramos a dor de luz E se tornamos envolvidos no projeto aqui Da Aqualectra, obra pública, VVRP E se tornamos envolvidos para nós três É alegria de Páscoa junto para o nosso povo E o povo pode desfrutar Eu quero pedir ao nosso público, ao nosso povo Para cuidar e iluminación de aqui É um trabalho com a ordo assim Para nós compartilharmos o turismo de novo A nossa guarda, para nos aportar um pouco de joia A gente, a gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente, a gente A gente, a gente, a gente, a gente O ministério de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana Conheci como VVRPI Da o Ministério Ourope Dinâmico Durcimango tem uma atividade dar um lugar Aqui está seguindo o resultado de simango Da Trás de Lomba O repúblico vai entrar em cruzada e levar, caminando para o seu lugar e cruzando o Néptune. Ele trabalha no dia 24 de novembro e dura duas semanas. Depois que o repúblico vai entrar para o seu lugar algum tempo passado, vai constatar que tem diferentes acidentes de gravação que toma lugar e cruzada aqui. Para passar para o saque e para alça a seguridade e o trafico riva e carretera, vai tomar uma decisão para construir uma cruzada e levar. Junto com algum trem para o Néptune, a cruzada e levar, mas o soro com o automobilista não está baixando a velocidade. O repúblico vai ter uma decisão de informação para o papo e com o habitante na área de perseguição e vicindade para explicar o tocante e trabalho. junto a deliberar com a melhor maneira para executar o trabalho. Esse man aqui nos explica a nossa comunidade de diferentes trajetos importantes via nosso programa de rádio. Esse man aqui toca o turno na iluminação de Páscoa. Junto com obra pública e aqua eléctrica, tem uma explicação de maneira com a tampão e luz e também na natureza. E esse man com a passar, tem uma conferência importante tocante o manejo de água suje. O governo de Corsoa montou diferentes partners a organizar essa aqui. E a conferência da enquadro de um trajeto mais largo para chegar a um manejo de água responsável para o país. Nosso papo é que o experto de obra pública, o senhor Rosina, Riva e iluminação de Páscoa. A meta de Fiesta Páscoa, Fiesta de Luz, é a relata principalmente para criar um ambiente festivo de tempo de Páscoa. Então, para o mais possível, nos criar uma união familiar entre nós e nós. e três, nós não estamos juntos. Por exemplo, a Riva Plente, de maneira plena que não, o caminho não pode intercambiar com o outro. Então, tem um ambiente festivo, só unir a família e a amistade também. E passar um par de dias dulces de temporada de Páscoa. Nossa dona na Banda Pou, Banda de Terra Coral, Nossa dona na Rotonda Zego, Nossa dona na Rotonda Hariri, Rotonda Argílio Rato, Lucina da Costa Gomes, e Rotonda Yangue. Também Nossa dona, Grion Plaine, de maneira Bomes Pomerakinana, Nossa Beize, Wilhelmina Plaine, Também Nossa dona. Nossa dona da Drenta Pune, Banda de Theaterstraat para Drenta Pune, Nossa dona da Ronda Ronda de White Hart, Breda Strat Pune, Nossa dona da Breda Strat, Outra Banda também. Banda de Essay nossa dona da área de Santa Maria, Roosevelt Way, Churchill Way, Ia Nodeng Way. Também nossa dona da área de Hotel Bunny Princess Beach, da área de Aria e também Nostra dona. O que é Nostra assim, Nostra compra, Cozna nobo, Binko né, Turanha mas que tá tiki tiki, Ando Iso, Nostra usa a área na promé, Nostra trata na, Drecha na, Ando ponenam de Otro Barrio. Nostra começa a tiki tiki, mas a gente vai, a gente cria mais tanto de maneira que a gente põe em outro bairro para um dia a gente solta iluminar. Tem um par de coisas que eu não tenho ganas de andar, mas a gente vai reparar, a gente não se switch. Por exemplo, a Kertbom que está em Ribabrião Plain, o povo pode reparar que a gente põe a direita, mas é de regalo na plaza Riri, na Ribabrião Plain, nós estamos com um par de pali-páscoas, roupas bonitas, novas. O Elamina Plain também tem algo novo, que está em relação a um rail de trem, com regalo, que tem algo de roupas bonitas. Na Yaue, nós colocamos a orquídea que está na Lucina da Costa Gomes, e nós colocamos a rotonda, e nós colocamos a rotonda, que é que a rotonda da Lucina da Costa Gomes, e nós colocamos todas as roupas, então, o povo, 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 o povo. Nós tratamos de criar algo bonito com todas as roupas. E todas as roupas, nós trazemos aqui, mais localmente. O gasto não está roupa, e aqui, nós acabamos de calcular quanto está ali, mas é que é um equilíbrio de 1,5 milhão de florim. Mas nós não calculamos o gasto não diretamente, porque o governo está dando uma soma para nós trabalharmos com ele. A água eléctrica também está dando uma soma, a parte disso, nós temos o mantras, que o governo está dando uma soma para nós trabalharmos com os projetos, e nós não temos o banco, mas nós temos o gasto de acordo, por exemplo, com a água eléctrica, ou com a DOE, ou com a água eléctrica, ou com a DOE ou com a água eléctrica. Por exemplo, o C.P.A., que está tomando o gasto, e o dono é o bruxo, e o encargo. O C.R.O.I.L. também está a contribuir, para o foral da área de Weichard, que está a Mirahope. O C.T.B. também está a dar um aporte substancial para ajudar nós. O C.R.O.I.L. também está a criar um ambiente total, que tem um par de instâncias que estão dando uma cooperação e projetos. e, por exemplo, com a nossa estabilidade, com o nosso mestre mais, por exemplo, o C.R.O.I.L. pode ser muito mais, mas com a DOE ou com a limitação, o C.R.O.I.L. também tem um risco de fazer mais, para não ficar com o debo. Isso é outra coisa. Senhora Charo Becker, encargar com a comunicação de água eléctrica, também adona uma boa explicação do rol de água eléctrica em totalidade de ponimento de iluminação de Páscoa Ronde Corsó. Na década, em 70 anos, eu me lembro que não estava tentando de ter um carro para ir para o carro, ou para algum carro, para ficar com o carro, para ficar com o carro. Então, depois, na década de 1986, antes de C.R.O.I.L. 850, eu me lembro de campanha, se eu vou ficar com o carro, eu vou ficar com o carro para ficar com o carro, para não sentir o ambiente de Páscoa Ronde Corsó. E assim, ela cresce, com o tempo, a do ruga com o cura, a ter umfiador, a ter Criminalidade, dele tremendo o trabalho, aarsity o Santo, o Rio de Janeiro, o Juiz Santo Mes, também o Santa Rosa. O diferente é que há um grande premio de uma festa de Páscoa Fiesta de Luz. A festa de Páscoa Fiesta de Luz tem mais ou menos anos 90, e o slowdown um pouco é competência, tem anos 90. Não se trata de que costumbre com a nossa casa, e a companhia também é a queda do Arna, mas a festa de Páscoa Fiesta de Luz em 2010, o diretor da região, junto com o emprego público, o senhor Rosina Tempe de Dewey, foi uma grande ideia para ir ao Corçou Atrope, ir ao centro da cidade, maneira e mais certa. Antes não estava até do Arna, mas os meus colegas não estavam atrás diferentes, que foram feitas de decoração para ir ao edificio, na Waihat, etc. E em 2010, eu decidi ir ao Banwak, para ir a ter uma internacional que eu conheço, e não se consegue, tanto na Colômbia como na América, decoracionam algum resultado algum, mas essa ideia estava muito bonita, então, assim é a seguir perfeccionada, assim é a minha grande ideia, pois aqui eu conheço o Sport, e não se chega até hoje, ou não se tem um par de decoracion, toda roupa e roupa bonita, traja localmente. Naturalmente, uns 20 anos passados, a corrente, a presa da corrente, está muito mais barata, o Turco está muito mais barata, naturalmente, mas, mas, não é muito mais barata, então, se for para casa, depende, naturalmente, de qual é a corrente. O Turco pode ser uma grande quantidade, e vai sair bastante. Eu vou colocar muito roupa e luz, em termos da água, na luz, os palos, e vou sentir um bom uso de corrente. Mas, na maioria, está um palo sobre a dor, um string na edad de casa, pois, eu realmente sentiê. Quando eu quero uma capa, pois, é, não está necessariamente, é uma certa opção, ou, é a costa da placa. Então, depois de 2010, com a nossa anima, e, Z86, aqui, a anima, é a comunidade, que vai seguir a dor na casa, mas, que está um string de luz, e, não está dorando. Porque, é a luna de novembro, que é diferente, é a colocar a string de luz, é que a luz está mais barata, com a luz LED, é um tipo mais costoso de comprar, é para mim, mas, depois, durou anos. E, naturalmente, eu tenho que ver, é tipo de luz, com a luz para a dente, e, para a luz para o fogo, então, isso é, durou muito, então, se eu cuidar da luz, eu vou sair, naturalmente. E, competência, não estava, de Aquaelectra, e, também, com ela, e, Aquaelectra estava, entregar, com o sponsor, que é premio, e ganador, estava, Z86, que, estava, a blaga, e, não estava, com a direção, e, competência, não estava pensando, que, seja, com a força, ou, de uma ou outra maneira, posso, criatividade, tem, porque, olha, a gente, aqui, aia, de um barrio, não, 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 são, é, não, 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 mas, Mas nós temos que animar para tornar um stream de luz. O reto mais grande é que nós temos o ar. Então, nós temos o reto. Nós temos o reto. Porque nós temos o reto. Nós temos o reto. Para ficarmos com o reto. E nós temos o reto. Então, nós temos o reto. A intenção está para tudo o que nós usamos. Nós temos o reto. Nós temos o reto. Nós temos o reto. Então, enquanto na casa, é o reto. É o Rós. Mas grande na Corsão. Nós temos o reto. Nós temos o reto. Para ficarmos. Nós temos o reto. Nós temos o reto. Então, nós temos o reto. Nosso reto é o reto. Para ficarmos com o reto. E nós temos o reto. E nós temos o reto. E, vamos sacar para o trato, né? Mas, vamos cuidar também. Nós temos que seguir com isso.